César Augusto Vilela, vem lanchar, vem tomar o café da manhã. Aí, César Augusto Vilela, olha o lanchinho aqui pra você, vem cá. Vem cá. César Augusto Vilela, vem comer um pão de queijo, um cafezinho, um leitinho. Aí, ó, vê se tá bom. Olha, vê se não tá quente, viu? Então vai. Depois nós vamos rodar a matéria, né? Jornal de olho social, né? Então vai, vê se tá quente. Experimenta. Tá quente não? Vê se tá gostoso. Hum, gostoso pão de queijo? Pão de queijo da ARCR. Né? Tá na boca de toda a família brasileira, lá do nosso amigo Reginaldo, né? Tá gostoso pão de queijo? Vamos ver aqui na bandeja que mais. Olha aqui. Que delícia. Né? Fala papai. Papai. Mamãe. Mamãe. Vovó. Vovó. É isso. Pode papar. Tchau. E aí, ó. Tchau.